Fala aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Costa aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Eu vou fazer esse vídeo aqui, que eu não ia, mas eu recebi isso aí, não é da Tecnima não, tá? Eu recebi essa encomenda aqui do meu queridíssimo amigo Reinaldo, tá? Lá da SegSystems, não vou botar aqui o endereço dele por respeito, não sei se ele quer compartilhar da indústria dele lá, da loja. Mas ó, lá da SegSystems Segurança, dá pra ver aí? Ah, e um detalhe, eu tô gravando esse vídeo aqui sozinho, sem a ajuda da diretora, pra ver qual é, né? Pra não dar tão trabalho pra ela. Mas então por isso que tá nessa angulação, eu vou tentar não ficar dando zoom, vou tentar gravar nessa posição. Porque é o seguinte, eu vou abrir essa caixa. Então, eu mais uma vez recebo aí um presente, veio pelo PAC, lá de São Paulo, meu amigo Reinaldo, já agradeço aqui de antemão. E também não só porque é um presente, mas um que ele manda, ele diz que é sucata, mas ele não sabe o quanto a gente fica feliz aqui, né? Com o que ele chama de sucata, tá? É, agradeço aí. E falando da SegSystems Segurança, tá? Que é a empresa dele. E eu digo, o cara é muito, o cara é muito profissional. Ele e a esposa dele são chefes aí do negócio. E os caras manjam muito de segurança eletrônica, de monitoramento de alarme, de instalação de cerca elétrica, de portão elétrico, tá? De última tecnologia aí. Trabalha muito com a Intelbras também. Inclusive, me dá vários conselhos, eu aprendo com esse rapaz, tá? Então, vamos abrir aqui, ó. A caixa dele. Eu de antemão já agradeço. Ele não queria que eu abrisse, não, porque ele fala que é sucata, então tá tranquilo. Mas, pra mim, é presente. Então, pessoal, tenta ser curto aqui no vídeo. E vamos ver qual é. Isso aqui demorou bastante pra chegar aqui, pra vocês terem ideia. Ele mandou lá no dia 31 de dezembro, por aí. Caraca, olha isso. Olha o tamanho dessa parada. Fonte de alimentação. Ih, tem muita coisa. Mas vamos ver. Vamos ver com calma, ó. Olha aí, um tecladinho numérico. Eu falei com ele, comentei de teclado numérico matricial, pessoal. Olha aí. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui é mecânico. Né? Acredito que seja mecânico. Talvez, porque eu tô vendo ali atrás, ó. Talvez não seja mecânico, não. Eu tô vendo aqui uma membrana. Mas, ele é muito bacana, porque ele lembrou que eu precisava disso. Na verdade, até meu pai. Então, ó. Show. Ele mandou aqui. O que mais? Um esquemático. Que esquemático é esse? Esquemático aí, ó. Ah, trabalhar com a válvula. Ele me deu uma válvula uma vez de presente. Tem um choque aqui de radiofrequência, né? Uma bobina. Não tem valor. Diodo varicap. Né? Aquele diodo que varia a capacitância. E... Atrás tem outra coisa. Eu não sei... Se ele mandou um amplificador aqui também. Bom, o que mais? Deixa eu assistir esse daqui, porque isso corta. Vamos lá. Caraca, ele é demais, ó. Ele mandou os componentezinhos. Cara, vocês acreditam? Ele nem me cobrou. Esse cara é demais. Ele mandou os componentezinhos pra gente montar a nossa placa de testador de acoplador óptico. Veja, isso aqui tá zero bala. Ele diz que açucato não é não. Isso aqui tá zero. Olha os post-button aí, pessoal. Ele mandou os componentezinhos. Esse cara é demais. O que mais? Olha aí, um chaveirito da Intelbras. Show de bola. Eu tava querendo um chaveirinho mesmo, né? Um identificador. Legal. Legal. Eu gosto dessa parada toda. O que mais? Mais um adesivozinho aqui, Intelbras. Tô falando pra vocês que o cara manja muito. Ele trabalha com a Intelbras. Ele é representante da Intelbras. O cara sabe tudo da Intelbras, tá? Pra quem estiver em São Paulo, São Bernardo Campo, segue System Segurança. Sabe que o canal Eletrônica para Todos aqui, o Rodrigo, não recomendo a porcaria, não. Ah, mas é porque ele tá te dando presente. Não é nada disso, não. Eu sei que o cara manja muito. Já aprendo muito com ele. O que é isso aqui? O que será isso aqui? Uma câmera, pessoal. Caraca, uma câmera, meu amigo. Olha isso. É uma câmera. Vocês estão vendo? Olha aí. É uma câmera. Pelo menos é o que eu creio que seja, né? O que vocês acham? Eu sei que isso aqui sai. Isso aqui é a lente? Será só? Rodrigo, tu tinha que tirar isso aqui agora? É, na frente de vocês. É. Top Way. Olha lá. Olha lá no fundo. É uma câmera, pessoal. Dá pra ver aí, ó. Eu não sei. Eu não consigo ver, não. Tá vendo aí, ó? Que show, hein? O cara é fera. Isso aqui é de metal, hein, pessoal? Vou falar pra vocês. Isso aqui é metal. Não é plástico, não. Se ele embalou assim, tá embalado, ele vai me ensinar a trabalhar com ela, ó. Ah, Rodrigo, tem o nome atrás. Tem. Mas é o nome da fábrica, lá. Top Way. E aí tem o que aqui, ó? Vamos lá ver. 12 volts, GND, vídeo e áudio. É, ó. Tem até áudio nessa câmera? Bom, sei lá. Ó. Legal. Ah, vou botar no plásticozinho. Se ele botou no plástico, é porque a parada é sensível, né? O que mais a gente tem aqui? Isso aqui, ó. É o que? Aquele sensor. É um sensor, eu acho. É um sensor. Tem três fios aqui soldados. Por isso que ele diz que é sucata. Mas pra mim, ó. É prazeroso até ter que descobrir, pessoal. Só tem que isolar esse fio aqui, né? Não pode dar contato com ele. Isso aqui me parece um sensor magnético, alguma coisa do tipo. Eu não sei. O que mais? Uma outra parada. Isso aqui é o que? Ó. Tic. 103. Isso aqui parece um termistor. Olha aí. O que vocês acham? Será que é? Botar a mão aqui pra poder dar o zoom. Como é que é? O foco. Olha lá. Eita. TTC. 103. Sei lá. Uma parada dessa, né? Legal. E aqui tem até uma coisinha que ou pega a temperatura. Ou dissipa. Mas acho que pega a temperatura. E já vem até com fiozinho. Interessante. Pô, isso aqui é legal, hein? Eu me amarro nisso. Um transformador. Olha só, ele é doido. Ele mandou um transformador. De quantos volts, Rodrigo? Isso aí que é show. Cadê? 15,13. 15,13. Será que é isso mesmo? 15,13. Aqui certamente entra o AC, né? E veja aí, pra vocês verem. O que vocês acham? Tá vendo aí? TECSIS, código tal. A gente pode pesquisar. Mas pode ser de 13 volts, 15 volts, né? Ver aqui qual é o que entra 110. Provavelmente esses dois. 220 ponta a ponta. Fazer teste. Mas, porra, um transformador. Isso aqui é pesado. O que mais? Um botãozinho. Um push button legal. Legal. Olha aí. Dá mais giro, meu amigo. Meio ampere. 250 volts. Olha aí. Meio ampere. Vem com a marca que é boa, né? Show. Push button nunca é demais. Na verdade, nada disso aqui é demais. Agora, isso aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui por último, tá? Porque ele que fez isso. Para o que ele me falou. Agora, olha. Ele me mandou. O cara é demais isso aí. A diretora vai ficar doida. Ele mandou os componentes para fazer a placa de acoplador óptico. Olha aí, pessoal. Mandou uma porrada de esnapa para bateria. Olha aí, mais. LED verde, ó. De alto brilho. O cara mandou. Ele não me cobrou nada disso aqui, não, pessoal. Ele foi presente mesmo. Sem brincadeira. Parece brincadeira, mas não é, não. O que mais? Olha aí. Ele comprou lá. Fazer o programa aí. É o Eletro Aquila. Inclusive, parece que está fazendo uma parceria lá. Ele, não sei. Quem sabe. Olha aí. Eletro Aquila. Já pensou o Eletro Aquila e o pessoal de São Paulo ter diretamente o testador de acoplador do óptico na loja deles, ó. Barra de pino. O que mais, ó? Soquete para o 4N25 e por aí vai. Acoplador óptico. O que mais? Resistores de 470 ohms. É só presente, meu amigo. É só presente. O que mais? Resistor de 100 ohms. Tudo da Eletro Aquila, hein, pessoal. Fazendo propaganda. No cara, não me pagaram nada também. Nem para o Reinaldo. Nem para sexista em segurança. Mas, está aí. Bem embaladinho, ó. 10K. Resistor. Pode perder a nada, né? Mais o que, ó. De 1K. Também. Resistor. E... Bom, aqui parece que acabou. Não, ainda tem uma parada aqui, ó. Olha o que ele mandou. O soquete para a minha válvula que ele me deu também. Amassou um pouquinho, né? Mas... Cadê? A gente dá um jeito. Olha aí. Ele me mandou o soquete para a válvula. Nunca tinha visto isso aqui. Falo mesmo. Para comprar, não. Olha. Tem até o exterminar, pessoal, atrás. Dizendo o que faz, ó. Soquete para a válvula, pessoal. Muito show. Obrigado, Reinaldo. Obrigado aí, a patroa também, cara. O que mais? Plástico bolha que ele colocou para proteger tudo isso aqui. O que mais que tem aqui, hein? Olha aí o que ele mandou. Agora, vamos falar da SegSystem Segurança, pessoal. Olha aí o que ele mandou. Isso aqui eu não sabia não, hein? Gravada a laser, ó. A empresa do cara é essa. Pode confiar. Vou botar aqui a mão, ó. Pega o telefone aí. SegSystem Segurança. O cara entende tudo de Intelbras, de instalação de portão eletrônico, cerca elétrica, segurança eletrônica, monitoramento eletrônico, portaria eletrônica também, pelo que me parece. Tá aí, ó. Segue System. Systems.com.br DDD1235127617 É isso, né? O cara merece. Ele não me deu para fazer propaganda não, eu tenho certeza. Ele me deu foi de presente. Porque a gente conversa muito também sobre CNC, sobre 3D. Legal demais. Bom. Olha aí. Plástico bolha, né? Veio até um calendário da Eletro Aquila. Eu não tenho calendário aqui, mas agora eu vou ter. Olha aí. É isso. Eletro Aquila. Aceita o patrocínio. O pessoal aí de São Paulo já deve conhecer vocês, ó. 37 anos tradição. 83, 2020. Sou um pouco mais velho que eles, mas... Tá valendo, hein? Aceito aí. Patrocínio. É sempre bem-vindo. Quem quiser aí ajudar o canal, oferecer ferramenta, colocar a placa lá pra venda, enfim. É isso aí, pessoal. Caixa vazia. E... Ah, Rodrigo, tu não falou daquele último ali, né? É verdade. Esse aqui. Esse aqui, pessoal. O Reinaldo falou que ele fez uma fonte triplicadora de tensão, algo do tipo. Mas olha que show a carenagem dela, ó. 12 volts. Só que, ó. Ele riscou, então, a tensão de entrada é 110 com chave seletora. Tá? Tensão de saída. Tá aí, ó. 13,5 volts ou 310 volts, tá? Porque ele tá afim de fazer um teste. Ele também parece que tá com uma fonte dessa que ele montou pra ele lá, ó. Ele escreveu aqui 110. E... Opa, tem que ser devagar pra não me arrancar tudo aqui. Tá aí. Olha aí. Tem indutor. Ele montou a parada toda, meu amigo. Cara, e o que é isso aqui dentro? Ah, essa aqui é uma placa de portão. É uma placa de motor. Me parece que tá com um certo probleminha. Mas olha aí. Ele montou o circuito triplicador. Rodrigo, dá aquele zoom lá nessa parada aí, porque eu também quero ver. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha aí. Os capacitores que trabalham, meu amigo. Os resistores aqui. Tá? Aqui. Será que é o quê? A saída? Ou a saída tá aqui? Né? Eu vou falar com ele. Tem um resistor aqui de potência, ó. Ele deu uma segurada aqui pra dissipar calor fatalmente, certamente. Um trafo. É. Isso aqui eu vou falar com o Reinaldo. Ele vai me orientar aí. Como fazer. E no projeto que ele, na verdade, quer utilizar, né? Quantos volts são esses integrados aqui? 200 volts. Tá? Me parece que estão em série. Uma bobina aqui. Um indutor feito de fio. Tá vendo ali, pessoal? Acho que vocês não estão vendo. Olha lá. Indutor aqui feito de fio. Isso aqui é fio, tá? Não é mola, não. Isso aqui eu vou falar com o Reinaldo. Vou fechar aqui de novo. Essa carenagem. Isso aqui eu vou falar com ele pra ele me explicar. Por isso que ele queria também me falar o que fazer. Como a gente vai trabalhar com isso. Né? A alimentação. Tá aí. Vou botar isso aqui assim direitinho. E aqui a gente tem, por final, uma placa. Vocês querem que abra, né? Vamos lá. Vamos abrir. Tirar esse zoom daqui. Pra vocês conseguirem enxergar. Ó. Parece que o problema dessa placa é algum acoplador óptico. Que a gente pode testar justamente com o nosso testador de acoplador óptico. Olha aí. Tá aí, ó. Defeito. Botoeira. Será? Um dissipador zaço aqui, meu amigo. Olha quanto transistou aqui. Olha aí. E ele utiliza vários, vários e vários, ó. Acopladores ópticos ali dentro. Tá vendo? Lá, pessoal. Lá, pessoal. 200 volts também. Uma ponte retificadora. Isso aqui, creio eu, que é uma antena. E é isso. Perguntar pra ele qual é o problema, pepino que tá acontecendo aqui. Tem um NTC pequenininho, bem aqui, ó, pessoal. Olha ali. Tá vendo, ó. Os acopladores ópticos que estão bem ali. Uma fileira. Grande. Vamos ver qual é. Pedir ajuda dos universitários. Bom, vê que a fonte tá aqui. Tem entrada de duzentos e pouco. Dá pra mudar. Tá faltando fusível. Deve tá queimando fusível. Alguma coisa do tipo. Falar com o meu querido Reinaldo e vamos ver. Qual é, ó. Parece que já andou mexendo aqui. Eu não sei. Ou talvez não. Da PPA, ó. Indústria brasileira. Então é isso. Bom, meus amigos. Vamos fechando por aqui. Sei que vocês gostam sempre de abrir essas caixas comigo. E é mais um presente. Porque pra mim aqui nada é sucata. E mais uma vez aí, fecho o vídeo. Agradecendo aí a SEG System Segurança. Valeu, Reinaldo. Valeu, a patroa. E sucesso da empresa. Sucesso sempre, cara. Gratidão imensa pelos componentes Zero Bala. E essa fonte aqui a gente vai falar junto. Tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.